Olha aí galera, fazendo um recapeamento aqui ó Ali pra trás tava fazendo a roçada ali Pra ver que não tem nem a pintura de faixa 12 de junho de 2024 Marca bem aí pra vocês verem quanto tempo vai demorar pra aparecer um buraco ali galera A gente torce que fica top pessoal Ficar fica top galera, só que não dura nada né, esse que é o problema A espessura da camada É esse o problema galera Tem lugar que nem a pintura de faixa não foi feita aí, não vou falando que foi o caso deles Desse serviço aí, o outro que foi feito, não sei quem Um outro recapeamento aí Que já tem marca de buraco pessoal Já apareceu aqueles buraquinhos pequenos Não aguento o peso do veículo, olha a grossura da camada pessoal Tem mais aqui nessa região aqui pessoal Lugar, ponto que eles fizeram serviço de tampa buraco Aqui né, já tá quase chegando na divisa de Sergipe com Alagoas Que fica top galera, que fica top pessoal Aqui pra vocês verem, tá vendo aí ó Vai fazendo desse jeito pessoal, vai soltando a massa asfáltica E vai ficando o asfalto velho do mesmo jeito Ó, aqui também ó Tá vendo aí ó E vai ficando o asfalto velho do mesmo 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 Tá vendo aí a da direita? Alagoas, galera, Alagoas! Alagoas, galera! Alagoas, galera, Alagoas! Alagoas, 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 Alagoas, Alagoas! 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 Amém. Ali em São Sebastião ainda deu um chuvisqueiro ainda, pessoal. Pra cá já tá mais tranquilo. Mas graças a Deus tá tudo verdinho, pessoal. Tudo verdinho. Amém. É o ratão do banhado, pessoal. O ratão do banhado hoje ele tá escondido. O ratão do banhado, pessoal. 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 Vamos lá. 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 Passar ali no horário de pico à tarde, 5, 6 horas, a pesquisa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.